Alguém me disse que tu andas Novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi iguais a essas E esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi iguais a essas E esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Pouco me importa que te vejam Tantas vezes Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Se vais beijar Se vais beijar Como eu vencei Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Tantas vezes Como eu te dei Te dei Te toque Te des Tu Amor igual Legenda Adriana Zanotto